Como é que foi? 25 de Abril. Eu não me recordo, já estava no dia, na noite, no dia 25 de Abril, fiz noite. Ficou prisa? Foi. Andava tudo em balbúrdia, não é? Lá para chamar água, as luzes acendiam-se todas, todos queriam saber. E a gente estava com um jornalista que deviam informações, estava ligado assim, nós não vamos arrancar isso aos homens. Eles dizem, falam se quiserem. Estavam contentes, outros chamavam filhas desta, filha daquela. A gente ouvia de tudo. As ruas. Cá fora era um mar de gente, mas nunca, não fizeram mal. Apoupavam-nos, teitavam. Nós tínhamos de ir trabalhar, não tínhamos nada a ver com o coito, mas eles lhes chamavam-nos, aqueles nomes próprios da ocasião, mas nunca fizeram nada. Mas gente lá não faltava. Quando foi que se chegou à noite, era um mar de gente na rua e as pessoas queriam sair e não podiam, tinham medo. Era a polícia, estava a polícia. A polícia estava a fazer a noite, apareceu lá em cima. Você agora vem tomar conta de vocês. Só a polícia lá embaixo, as polícias de todo o lado. Mas correu-te o bebê. Então... Onde é que trabalhavas? Na Batalha. No correio principal. Mudou. Mudou. Mudou a liberdade de a gente falar à vontade. Falavam-se, falavam bem ou falavam mal. Disse, tudo aquilo. Eu nunca tive culpas, nunca queixei de ninguém. Davam-nos bem. Davam-nos bem. Eu dava-me bem com toda a gente. Não tive problemas. Problemas tive ao trabalho, porque eu dei uma noite de trabalho doida. É verdade. Faziam azeite e tudo, não é? Faziam. Tínhamos azeite, tínhamos vinho, tínhamos minho, tínhamos... Só depois do meu falecido pai morrer, é com o inventário. A minha mãe pagou 4 contos naquele tempo de inventário. Era muito dinheiro. E foi cá onde ia nos cá para o porto. Mas isso ainda foi antes, não é? Isso ainda foi há muitos anos. Foi, foi. Eu era pequenina. E tinhas que idade quando saíste de lá? Tinha 14. Tanto que o Marcelo, acho que foi o Marcelo que é tarde, que é que defende, que é que pus as domésticas a terem caixa. Que não havia, as domésticas não haviam caixas para as domésticas. E obrigou-as a aprender a saber ler, as minhas patroas é que melhor andar, eu não sei se isto está gravado. Tá, mas eu depois corto. Ah, as minhas patroas obrigaram, é que disseram, ai, não mais nada para a escola, que eu ensino-te a ler, enganaram-me. E eu não fui aprender a ler. Todas as minhas colegas lá da rua foram e eu fiquei sem saber ler. Aprendeu-me, ensinou-me a fazer os números até a 100. E o resto ficou. Mas era uma sala de boa pessoa. Tanto que o meu, o Lenfone, seu irmão, andou com ele na baixa, na praça. Ele era muito bom. Mas ele mataram quando ia ao caminho da sociedade da Foz. Eu essa coisa já não me lembro. Eu tenho Marcelo. Antigamente, antes do 25 de Abril, as pessoas não podiam, não eram livres, não podiam falar. Uma pessoa, qualquer, quisesse mal uma à outra, comunicava, a dizer, olha, aquele fulano disse isto a respeito do governo. A polícia buscá-lo a casa e nunca mais sabia o que era feito dele. Levava-me para a PIDE e nunca mais sabia o que era feito dele. Era perto da PIDE e as pessoas queixavam-se que havia, eles fizeram por debaixo do chão um túnel, matavam as pessoas na PIDE e no dia seguinte as covas apassiam todas fechadas. E ninguém dava conta. Pois as pessoas começavam a falar e depois aquilo começou a... começaram a encobrimar. As pessoas iam lá enfeitar as campas, viriam as campas abertas. Chegaram lá no dia seguinte, não haviam cenarais, não havia nada e as campas já estavam fechadas. Que eram pessoas que as matavam na PIDE e a PIDE. Ah, não. Todos sabiam que o meu pai era contra. Todos. Grandes e pequenos. Os... 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 os que... Como estaram ao lado, o meu pai estava. Uns outros precisavam do meu pai. Também estava. Pensei que fosse só obrigatório. Todos diziam que eu era da esquerda, porque o meu pai era. Não é? E, portanto, eu era. Toda a gente me conhecia. Não era... Não era da esquerda. Não era da esquerda, não é? Nem da senhora. A senhora dizia. Ah, o senhor Gomes. O senhor Gomes nem é da esquerda, nem é da direita. É todos. Pois só um espaço de ser da esquerda. Não faz mal. Porquê que eles achavam que tu eras comunista? Porque eu contrariava muitas vezes o que... Antes mesmo de se dar aquilo. Eu contrariava. Só não. Fala isso. Marco um errado. Não é assim. Não se faz assim. Não. Era contra. Eu era contra o governo que estava nas ordens que dava. Portanto, quando chegou a altura, passei para o lado deles. Ao destanismo. Mas não. Nunca deixo. Porque algumas chegaram-se a zangar e não se falavam. Comigo. Não. Falam com todos. Todos falam comigo. Não havia problema nenhum. Não. Cada um tem a sua ideia. Sempre fui livre. Não é isso? Tenham o 25 de abril livre. Outra vez. Tenham o... Tenham o 25 de abril livre. Tchau. Tchau. E já cá estamos. José, queres fazer as honras? Sim, faço as honras, João. Obrigado. Boa noite a todos os camaradas presentes. Fico muito contente por ver tanta gente neste segundo segmento do nosso 25 de abril. Tanta gente que quase não cabem aqui no meu monitor. Mas há sempre lugar para mais um. Portanto, não se canhem. Tragam mais cinco, como dizia o poeta. E gostaria justamente aqui de lembrar, mas não seja em termos simbólicos, a importância do Zeca Afonso para o 25 de abril. E continua a ser uma grande referência para nós e não só para nós. Este segmento tem por título 25 de abril sempre e depois. E parte de uma ideia que nasceu, enfim, da minha experiência e é por aí que eu gostaria de começar. E depois daríamos continuidade a este diálogo mais ou menos anárquico. Mas não entrem em pânico porque, como dizia o Proudhon, a anarquia é a mais alta expressão da ordem. Portanto, nós vamos auto-organizarmos e vamos conseguir encontrar uma organização que vai nascer, brutar justamente da anarquia, em que todos podem participar livremente. E isso é muito importante para mim. Dizia, então, que esta ideia surge também da minha experiência. Eu sou, com certeza, o patriarca aqui nesta sessão. Os meus pais emigraram para a França. O meu pai primeiro em 60, 68, mesmo em cima do maio, praticamente. E como era, como todos faziam, a seguir a minha mãe em 70, que depois levaram a salto 5 filhos, eu sendo o mais velho, em 73. Portanto, eu assisti ao 25 de abril pela televisão. Eu não vivi o 25 de abril. Eu assistia ao 25 de abril pela televisão e foi um pouco, para mim, como a chegada do homem à lua. Quer dizer, eu olhava para aquelas imagens que, entretanto, iam passando e ficava na dúvida se realmente aquilo estava a acontecer. Se aquilo era mesmo verdadeiro. Só mais tarde, justamente em 75, em que eu voltei para Portugal e pude viver o verão quente. E foi realmente um verão quente porque, digamos, na terra de onde eu sou originário, que é a Vila Nova de Famalicão. E, portanto, foi a altura em que se fez todos os assaltos às sedes do Partido Comunista, nomeadamente. E em que eu pude assistir para um jovem de 15 anos, é extremamente, enfim, altamente interessante de sentir balas e, por cima da cabeça, relativamente à ocupação das unidades fabris, portanto, ocupadas pelos trabalhadores. E, depois disso, depois de ter regressado à França e ter permanecido até os finais dos anos 80, praticamente, o meu 25 de abril foi, mais ou menos, descer à Avenida da Liberdade. E sempre me fez muita confusão, justamente, sentir que o 25 de abril, de uma certa forma, se cristalizou naquele ritual de descer à Avenida, com os mesmos slogans de sempre, com a mesma organização de sempre, com os mesmos protagonistas de sempre. E, depois, onde havia festa, era sempre nas margens do desfile e, sobretudo, na cauda do desfile. E isso fez-me sempre muita confusão, porque sempre senti que o 25 de abril estava, ou poderia estar, a cristalizar-se, o que seria justamente o contrário do espírito do 25 de abril. Portanto, a questão é, 25 de abril sempre, com certeza, em termos de espírito, das grandes pretensões e dos grandes objetivos do 25 de abril, mas, e depois, e depois, isto é, que sentido faz celebrar o 25 de abril hoje, sobretudo quando temos a nossa democracia ameaçada pela extrema-esquerda, por movimentos fascistas, nomeadamente, mas, sobretudo, a questão que sentido faz o 25 de abril para as novas gerações e que o 25 de abril é possível ainda sonhar. Portanto, passo a palavra a quem quiser avançar com esta conversa, porque eu já falei demais. Oh, Zé, eu acho que te enganaste. Antes de passar a palavra ao João Manso, que ele foi o primeiro, disse a extrema-esquerda, ou acho que querias dizer a extrema-direita, talvez. Ah, claro, 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 claro. Obviamente, peço imensa desculpa. Tem que pretenir, tem que pretenciar extrema-direita, com certeza, e a que alguns também denominam de novas, um termo muito fofinho, como eu já referi, das novas direitas, com medo de chamar neofascistas. Mas, enfim, então, João, o que querias falar, é? Querias tomar a palavra? Já, eu quero falar muito pouquinho, para não estar aqui a tirar a voz aos outros. Eu só queria dizer que, em relação ao que estás a dizer, eu acho que este evento que está aqui, ter o espírito do 25 de abril de conquistar liberdades fazendo. Eu só gostaria de frisar uma vez mais, porque eu acho que não é nunca de esquecer, que é a própria forma como se organiza, como se quase auto-organiza este evento, que, apesar de ter dois dias, com cerca de 24 horas de emissão, com segmentos de todos os géneros, foi tudo feito de forma muito aberta, muito colaborativa, em que as pessoas auto-propõem-se, ajudam, vão buscar ideias, e as coisas que se concretizam acabam por aparecer. Portanto, este evento tem em si, na forma como se faz, tentar também demonstrar-nos a nós todos que podemos fazer, se quisermos fazer. E de forma diferente. Eu fico muito contente de como decorreu este fim de semana, ainda não acabou, ainda vamos ter um momento que para mim é muito especial. Vem cá os nossos amigos, já que são do Road, a tocar umas músicas para nós. Mas pronto, eu só estou a dizer que eu acho que está de parabéns o trabalho colaborativo que aconteceu para fazer isto acontecer, que são imensas, imensas, imensas pessoas que, dentro do livre, convidados, é todo um coletivo que, sem existir uma direção a controlar cada passo e de uma forma bastante autónoma, todas as células se reuniram e fazem acontecer. Por isso, só estou a dizer que estamos de parabéns e estamos na duta e acho que mantemos aqui o espírito no próprio evento e estamos prontos para mais. Obrigado. Assim, a Marta é um bocadinho controladora. Isso é verdade. Obrigada, Manso. Entretanto, o João Gaspar também veio para falar. Isso foi muito bem. Olá, olá. Viva a todos. Viva o 25 de Abril. Eu pedi para falar, mas eu sou adepto da anarquia, portanto, podem passar-me por cima à vontade, que não me importo. Mas queria só, pronto, é isso, é isso, exerçamos a anarquia. Quero dizer um par de coisas muito rápido sobre o desafio dos erãos do 25 de Abril sempre e depois. É uma reflexão que provavelmente todos fazemos, todos os que celebramos o 25 de Abril, enquanto data fundadora de uma coisa nova. Eu não estive depois do 25 de Abril, em 82. Mas sempre o senti como uma data fundadora de alguma coisa nova. Portanto, se calhar, sim, faz sentido celebrá-lo 47 anos depois, 470 anos depois, 4.700 anos depois. E terá pais, terá filhos, terá netos, haverá netos da madrugada, bisnetos da madrugada, e muito sucintamente, só para manter a imagem, cabe aos avós cuidar dos netos e cuidar disto, porque há muita gente, chamar-se-lhe neofascistas. Vou tomar a liberdade de parafrasear o economista e pensador catalão José Luís São Pedro, que dizia que se precisas da palavra neo é porque ela é mais velha que o diabo. Portanto, são fascistas. Se precisamos do prefixo neo antes é porque a palavra já é muito antiga e eles nunca se foram embora e cabe-nos olhar pelos netos da liberdade e do 25 de Abril e continuar isto. Este bocadinho que aqui estamos é um exemplo disso, não é? Este segmento é quase transgeracional e depois, sobre o que falta cumprir, terminando o que tenho para... A paz, o pão, a habitação e a saúde e a educação, tem uma coisa toda transversal a elas que é a igualdade. E acho que essa igualdade transversal a todas essas conquistas de Abril está por fazer. A igualdade de género, de classe, das minorias étnicas, as desigualdades sociais estão por cumprir e não se cumprirão provavelmente nunca tendo a achar que são uma construção permanente a 25, a 26, a 27 e a 28 de Abril e em todos os meses. E anarquicamente não disse que concluí, deixou a anarquia tomar conta do processo sem dizer que concluí. que estejam à vontade para introduzir. Há aqui vários participantes dos vários segmentos ao longo do dia e de ontem. E já agora só... A Teresa Pinta quer falar, por isso eu posso continuar mais tarde. Diz, diz, Teresa. Não, João, que tem hora. Não, Teresa, desculpa lá. Vão à vontade. Não, eu peço desculpa porque tive aqui um problema de ligação e, portanto, tive que mudar de sala e, portanto, força. Era só para dar essa indicação. Força, Teresa. Então, João, não queres concluir? Se não, então vá. É muito rápido e era assim um bocadinho a ligação com aquilo que diziam sobre esta ideia dos direitos permanentemente conquistados. E a primeira coisa que nós aprendemos quando falamos de direitos humanos é isso. Os direitos humanos não se concretizam, não se finalizam. Nunca é um... É um work in progress contigo. 25 de Abril também é um work in progress contínuo. Ou seja, andamos a trabalhar nisto durante todos estes anos e continuaremos. Ou seja, porque justamente à medida que nós vamos conquistando vamos apercebendo todo o caminho que falta trilhar. Acho que se há coisa que nós percebemos nestes painéis e só pegando em algumas dos últimos, não só em termos de direitos sociais, mas também naquilo que falámos sobre transição ecológica, as questões da paridade e da igualdade de género neste último painel também, sobre os direitos das pessoas LGBT e demais, inclusivamente, como mesmo aí as questões trans também chegam mais tarde à equação, só nos mostram que justamente é o tal caminho de transição. Mas também queria deixar-me outra ideia que também é algo chave quando nós falamos em direitos. É que o que muda e é diferente em nós fazermos política com base numa perspectiva de direitos humanos, como em tudo o resto da nossa vida, é que os fins e os meios são igualmente importantes. E isto é muito importante frisar, porque nem sempre é assim. Não basta ter políticas bonitas, resultados interessantes e uma excelente política de habitação, uma excelente política ambientalista e duas ou três ideias na área da igualdade de género. Aquilo que distingue a inclusão transversal de tudo isto é que nós, à medida que vamos fazendo, fazemos também com base nesses princípios. Esses princípios, como já falámos, da igualdade, da liberdade e também da participação. Esta construção conjunta que nós vamos fazendo e que temos essa experiência no livre, às vezes é difícil. É difícil? Caramba, como é? São noitadas, às vezes com discussão, com tudo à molhada, mas precisamente porque esse processo de conquista é difícil. Partimos, os pontos de base são diferentes, os referenciais são diferentes, há quem esteja muito mais sensível para umas causas, há quem esteja mais próximo de outros assuntos e, nesse sentido, acho que só o painel que aqui temos já nos dá pano para membros para discutir isto e era só isso. Então, quem é que segue? Agora é o Miguel. O Miguel quer falar, acho. Se o João Manso quiser intervir, dou a palavra e intervire. Eu estou listo há 20 horas, acho que é na voz. Se não disse já o que você vai dizer, então vem para aqui. Vá, Miguel. Pronto, o que eu queria dizer é eu nasci no ano 2000 e, portanto, vivi a minha vida quase toda em século XXI, muito depois do 25 de abril de 1974 e já vivi todos estes anos com o direito garantido, lá está, da liberdade pelo que durante muitos anos para mim o 25 de abril foi um dia que não tinha um significado muito próprio, só quando eu já amadureci e já me tornei uma pessoa mais velha e mais consciente também para as outras questões sociais e ecológicas e que mesmo assim ainda tenho muito para aprender é que passei a dar um significado mais real ao 25 de abril. Mas, de facto, a questão que eu me coloco hoje em dia a mim mesmo é estamos com 47 anos de 25 de abril mas vamos chegar a uma altura em que vamos chegar aos 100 anos de 25 de abril e como é que a minha geração vai conseguir transmitir essa herança aos que se seguem, ou seja, nós que já nascemos em liberdade e que não tivemos que passar por muitas questões e ditaduras e invisibilidades todas essas questões como é que nós vamos conseguir passar isso às pessoas que estão para vir e que estão neste momento a formar-se também e aí eu também começo a entrar na questão de se teremos alguma nova revolução porque de facto estamos num num fantástico e maravilhoso mundo novo mas devo dizer que eventos destes que são de facto adaptados à realidade atual ou seja totalmente online colaborativos e eventos do século 21 de facto dão esperança de que essa tarefa de continuar a fazer o 25 de abril de forma original criativa e tudo mais que é uma realidade possível e era isto não vejo mais ninguém com a mão levantada eu vejo o Bernardo é o Bernardo que força Bernardo sim sim eu estava aqui com a mãozinha também para ligar um pouco aquilo que o Miguel do século 21 disse que é eu não concordo e tem a ver com o segmento que eu tinha proposto e que depois não se chegou a realizar por incompetência minha manifesta incompetência minha que tinha a ver com o tema da liberdade e a esquerda e como nós estamos a perder um bocado no panorama discursivo político a ideia da liberdade enquanto ideia de esquerda e passá-la para a direita com aquela liberdade de escolher entre Coca-Cola Pepsi entre comer uma sardinha ou meia sardinha e isso não é a liberdade a liberdade é muito mais do que isso eu não acredito tudo que a tenhamos ganho no 25 de Abril ganhámos parte dela a liberdade política a liberdade de nos expressarmos e de fazer uma série de coisas mas que liberdade é que existe quando quando não há mobilidade social ou seja quando não há suficiente mobilidade social como vivemos num país que ainda não quase que há uma sina para pessoas que nascem em certos sítios de uma certa maneira num certo contexto portanto para mim há muita liberdade a conquistar eu sei que chamam isto um pouco de igualdade mas não há liberdade sem igualdade não há liberdade sem acesso não há liberdade sem possibilidade isto é uma coisa que os americanos conseguiram muito bem cristalizar naquela frase do pursuit of happiness que nós não temos que a liberdade pode perseguir a nossa própria felicidade e nós não asseguramos isso ainda aos nossos cidadãos e portanto ainda está muito por cumprir toda essa parte da liberdade que é a promessa do 25 de abril Obrigado Obrigado, Leonardo Obrigada então entretanto o Rui Mamed pediu para falar Estão ouvindo? Sim Sim Muito baixinho Rui Vou ter que ganhar alguma pujança na voz Está melhor Muito melhor Sim Desculpa Estava aqui uma concentração em Coimbra e pronto Então eu queria só dizer um apontamento um apontamentozinho na sequência da sessão que estive a orientar há umas horas e que eu acho que é algo que podemos levar do dia de hoje que é as conquistas de abril como quase em tudo na nossa sociedade e em boa verdade provavelmente é algo que podemos generalizar a qualquer sociedade humana é algo que tem uma dinâmica cíclica ou pelo menos aparenta ter uma dinâmica cíclica eu estive a falar esta tarde com o Jorge Vilas ali do bairro da Real Vinha e estivemos a falar sobre uma conquista coletiva que foi a construção de um bairro depois de ser despojado pelo Estado na altura o Estado Novo depois de ter de ser recambiado entre aspas por uma zona remota da cidade uma zona que recorde tinha sido uma lixeira enfim isto são tudo coisas que o Estado que o poder enfim quem quer que o represente num dado momento faz aos seus cidadãos por achar que pode não é? que é esse o fenómeno do poder o poder manifesta-se quando acha que pode e depois tivemos depois de tudo isso que lhes aconteceu tivemos todo um ciclo de crescimento de construção coletiva da comunidade de se organizar e se unir em torno de construir as suas casas vieram pessoas de fora que acharam muito interessante o fenómeno juntaram-se ao movimento enfim foi uma alegria foi uma conquista coletiva mas já depois da sessão estar fechada o Jorge Vilas confidenciou-me que tem uma certa enfim tem uma certa mágoa em algo que aconteceu agora mais recentemente lá na cooperativa que é de não ter conseguido convencer os seus vizinhos portanto os cooperantes da cooperativa que ao serem cooperantes são também donos do património imóvel que foi adquirido através dela não conseguiu convencer os cooperantes a manter os imóveis uma vez pagos os empréstimos bancários contraídos pela cooperativa a manter os imóveis como propriedade da cooperativa isto é isto pode parecer tudo muito técnico mas reduz-se em dois ou três aspectos que é havia uma cláusula nos estatutos da cooperativa que dizia que depois do empréstimo estar amortizado integralmente pago os cooperantes portanto os moradores do bairro podiam solicitar que as casas passassem para ser o nome e foi assim que aconteceu portanto passou-se de um bem coletivo foi construído coletivamente para um cenário em que o valor do capital imperou não é aquela que foi aquela que foi uma construção da vontade a construção da solidariedade e a construção da comunidade passou em última análise a ser apenas mais um pilar daquilo que tão bem conhecemos e que tende a degenerar a qualidade de vida que nós tentamos conquistar e portanto é isso que eu quero dizer que é isso aconteceu há 30 ou há 40 anos agora está-se a instalar este ciclo ou melhor agora recentemente quando isso aconteceu na cooperativa as pessoas quiseram as casas quiseram deter a propriedade das casas não é e agora estamos nós aqui a unir-nos novamente em torno destes valores comunitários porque achamos que é por aqui que a sociedade pode e deve progredir porque é por aqui que se constrói o bem coletivo e uma vida melhor para todos e portanto a sociedade é mesmo isto vivermos todos juntos é mesmo isto é passarmos por ciclos certamente por alturas em que achamos que uns valores são mais altos e outras alturas em que outros valores são mais altos mas em geral tendermos a estas lutas que já outros tiveram e que nós voltamos a identificar como basilares e absolutamente fundamentais e era este o meu contributo obrigado boa noite obrigado Rui agora temos a Patrícia a Patrícia Rubalo que está com a mãozinha no ar Alô Patrícia Olá bom eu não queria sim estamos a ouvir sim estamos a ouvir estamos a ouvir sim bom eu tinha aqui somente duas notas para mim quando 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 chega ao 25 de Abril é muito bonito esta ida e este desfile na vida da liberdade porque porque me lembro sempre que é sobretudo quase sempre nas cidades que se dão as manifestações e que se dão as celebrações que as multidões existem e e essa festa coletiva é é é muito importante esta renovação anual do 25 de Abril é muito importante é um exercício democrático muito importante porque serve para contrariar uma redução ao mínimo do que é a participação cívica e a participação política quando nós nos queixamos muito dos níveis de abstenção e de uma certa simplificação do debate público eu acho que estes momentos também servem para repetidamente trazermos todo o tipo de pessoas para discutir a democracia e discutir o nosso futuro coletivo e para precisamente fazer o que nós tivemos aqui a fazer que é cada um de nós trabalhar e procurar trazer ao debate coletivo as suas preocupações as suas inquietações sobre a nossa sociedade e eu acho que isso é essencial ou seja eu acho que o livro tem uma grande preocupação em enfatizar envolver os cidadãos na vida cívica na participação pública a todas as escalas da governação e portanto precisa de fazer também participar nestas celebrações para que esse envolvimento seja o mais partilhado possível o mais distribuído possível e acho que é isso depois falar mais depois Patrícia agora temos o Flávio eu espero não dizer assim algo muito comprido ou algo complicado mas assim o que eu queria da minha parte enquanto estão a ouvir não estão? Estamos perfeitamente prometes ser breve é isso que estás a dizer Flávio? Não, não prometo ser breve prometo não ser complicado Flávio força eu queria sobretudo instar aqui a componente ecológica da liberdade da minha parte o que é que eu quero dizer com isto é que acho que foste tu José Araújo que ainda há bocado disseste e bem que nós ainda hoje ainda agora continuamos a lutar pela nossa liberdade mesmo após o 25 de Abril sobretudo com o ressurgimento de forças de extrema direita que não parecem estar claramente interessadas nesse propósito mas eu também me questiono se com a atual crise climática e ecológica que temos atualmente se não precisaremos de lutar também pela nossa liberdade uma luta que será diferente daquela que foi no 25 de Abril mas que a mim me assola um bocado pensar que daqui a 20 ou 30 anos as condições se nada for feito se os governos continuarem a agir e a desprezar a natureza como tem acontecido sobretudo em Portugal se daqui a 20 30 50 anos não estaremos a lutar por uma liberdade diferente em que os mais sobretudo acentuada pelas desigualdades sociais em que pode não haver comida suficiente para todos pode não haver água suficiente para todos e eu acho que isto é uma reflexão que é preciso deixar para quem está a ver lá em casa e agora sim posso deixar aqui uma componente mais política dizer que de todos os partidos há partidos que felizmente lutam por estas causas também mas eu acho que o livre e essa é uma das razões pela qual eu aqui estou é dos partidos que mais está preocupado com essa vertente a vertente libertária do espírito do 25 de Abril mas também a vertente libertária que pode vir a ser causada pela crise climática obrigado Obrigada Flávio agora é o Manso Sim eu acho que o Flávio aqui introduz uma dimensão que para mim é full crowd porque eu acho que basta passar pela experiência não é preciso muito tempo uma semana duas semanas de viver em que para teres acesso à água potável é um trabalho grande muda-nos a perspectiva da vida já estive em vários sítios em que é complicado uma pessoa ter acesso à água potável e não há o mini mercado para ir comprar a garrafa e quando se passa desses ambientes para depois para casa em que tomamos ducho com água potável faz confusão o atalcolismo da água potável há aqui eu acho uma questão com a realidade muito complexa que é o Flávio estava a dizer depois não há comida para todos não há água para todos o problema não é quando não há água para todos ou comida para todos o problema é quando isto é uma questão de distribuição e mesmo que continue a haver água para todos isto vai muito antes disso há aqui uma questão de garantia de acesso e se eu quero garantir o acesso eu vou ter que ter a mais e se há várias pessoas como eu a querer garantir isso isto escamba e basta ver as situações dos mundos desenvolvidos e muito civilizados que tiveram situações em que a água potável escasseou como as coisas rapidamente mudam e o ambiente na rua muda rapidamente e para mim o maior perigo que está perante nós é este caminhar para uma catástrofe que somos nós próprios a criá-la mas no fundo em modo nostálgico de queremos que as coisas se mantenham eu não tenho uma visão muito otimista disto eu gosto de viver a vida e gosto de aproveitar o presente mas na realidade a minha visão é extremamente pessimista e adorava de saber o que é que é necessário para haver um um clique e de haver aqui uma mudança naquilo que valorizamos de uma forma efetiva não no valorizar monetário mas naquilo que realmente valorizamos e que eu acho que tem muito a ver com tempo com tempo com saúde com tempo com saúde e capacidade e isto eu acho que depois se reflete em tudo ou seja eu acho que estas revoluções já os do diziam a revolução não vai acontecer em lado nenhum é dentro de ti é um bocado são clichês mas isto é muito forte eu acho que estamos aqui um bocado numa guerra contra nós próprios nós próprios como coletivo obviamente pronto era só isso desculpem lá a nota mais sombria era só e daí vou só querer dizer uma coisa temos aqui os Chaxon de Road que estão a preparar o nosso concerto era só para saberem quem é que está aqui é o António e a Dolores Chaxon de Road estão aqui a montar e depois eles quando quiserem também levantam a mãozinha do Jitsi e dizem qualquer coisa sempre quiserem quando quiserem como quiserem Obrigada Manso O Zero hoje eu sei que queres falar mas tens o micro desligado só para te avisar Obrigado Inês não era só para perguntar quem é que seguia nas intervenções Agora é a Lídia Lídia Boa noite Lídia Olá boa noite mas não te chamo patriarca pá isso não Matriarca Vamos ter o Becana Becana Força, força Lídia Força Bom, para responder à tua pergunta à nossa pergunta 25 de Abril sempre Há pouco no segmento onde o António Serzebelo estava a participar ele disse sim, é sempre porque o 25 de Abril não acabou não acabou ali não acabou em 1964 continua e temos que continuar e não vai acabar nunca porque infelizmente e é verdade infelizmente e daí que eu faço a conexão com o que o Manso acabou agora de dizer sim, somos pessimista também sou pessimista pessimista realista mas e é por isso que somos ativistas porque ou damos um tiro na cabeça e não o fazemos ou temos que lutar infelizmente temos que lutar porque há muitos recuos no outro dia pensamos porque é que eu estou na rua com esta idade a lutar por coisas que as mulheres há 40 anos já tinham conseguido estavam a lutar há estes recuos esta manhã estava a conversar com uma amiga que me está a desejar bom 25 de Abril e eu disse vai 25 de Abril é work in progress é a mesma coisa que a Teresa disse e ela respondeu é muito work e é pouco progress portanto temos que estar sempre a lutar e portanto o que é que vai ser o 25 de Abril daqui a 100 anos o que é que nós podemos dizer a essas pessoas que viverem daqui a 20 30 40 anos pá tudo depende do que é que o que é que vem aí o que é que nós vamos ter que lutar eu acho que vamos ter que sempre lutar infelizmente porque há há muitos recusos e sobretudo não pode haver liberdade como já foi aqui também dito pelo Bernardo e por outros não pode haver liberdade quando não há dignidade de vida não há condições e as crises econômicas que são cíclicas pá cada uma é uma machadada em 30 anos de direitos e de conquistas como é que nós pensamos que as pessoas vão poder continuar a enviar os seus filhos para a universidade para que eles tenham conhecimento acesso ao conhecimento e seja universidade seja outro tipo de aquisição de conhecimentos como? não sei acho que se calhar vamos é para a escravatura e para a dominação vamos estar todos subalternos e todos dominados por isso temos que lutar contra isso e nessa medida termino só para dizer que ecologia e igualdade de género ecologia e feminismo tem tudo a ver porque as grandes crises ecológicas são crises são resultados são consequência de sistemas de dominação de exploração de desrespeito não só pela natureza como pelos humanos não é? também estão as mulheres e as mulheres fazem parte desse sistema de sujeição e de dominação e portanto temos que lutar contra isso não há contradição entre ecologia e feminismo isso era uma coisa que eu gostaria que aqui no nosso partido as pessoas começassem a ter a compreender e a ter esse discurso não podes ser ecologista se não fores feminista obrigada obrigado Lídia bom se se ninguém mais está inscrito eu se calhar eu se calhar vou estar levantaram-se duas mãozinhas num instante peraí eu disse que as mãozinhas me passavam ao lado o Alberto acho que primeiro foi o Alberto ah sim mas caiu então ok primeiro é o Alberto então força Alberto olá olá boa noite conseguem ouvir? sim perfeitamente ok bom então antes de mais eu gostaria de dizer que do meu lado sou otimista por natureza e por ser otimista luto também não é só ser pessimista para lutar há que lutar sendo otimista e acreditando que que algo algo vai vai ser transformado e algo vai algo de bom vem aí e aprendi isto em Chiapas com com os indígenas maias que nos diziam que o único fracasso é deixar de lutar portanto devemos estar contentes e cheios de energia por ser parte de algum processo de mudança para um mundo melhor pronto isto para como como inicio portanto a luta pode ser otimista e ainda bem que seja com alegria e com força sempre eu penso que falando aqui do que será o 25 de abril no futuro eu acho que reuniões como estas serão sempre muito úteis e isto expressa o 25 de abril estamos aqui todos e podemos ter voz e vozes diferentes nem sempre todos de acordo e ainda bem porque é um bocado da diferença que as coisas crescem mas eu penso que há várias várias revoluções aí a caminho a inteligência artificial a biotecnologia as pandemias portanto a humanidade deu cabo da biodiversidade tem dado cabo e portanto mais pandemias virão esse é certo as questões climáticas mas eu creio que o livro eu encontro-me aqui no livro e revejo-me muito no livro e na sua ação porque realmente aqui discutem-se coisas a fundo e discutimos também alternativas alternativas que são de alguma forma no início problemáticas e com muitos pontos de vista diferentes como seja o rendimento básico ou as assembleias cidadãs mas portanto eu encontro aqui um espaço em que ou o próprio decrescimento que aqui se fala se calhar não com estas palavras mas com outras portanto aqui portanto temas e debates muito importantes e que não vejo noutros lados portanto eu queria aqui dizer que no livro até agora o que eu vi foi uma celebração contínua do 25 de Abril e que espero que assim continue muito obrigado obrigado Alberto muito obrigado Alberto acho que a seguir é o João Gaspar João se houver alguém que não tenha ainda tomado a palavra não me importo passar para não repetir ok se não te importares então passávamos primeiro ao Gonçalo Caseiro obrigada João obrigado olá boa noite a todos em primeiro lugar dar os parabéns à organização e eu gostava de voltar ao ponto do zero hoje que é a frase e depois e só me vai à cabeça depois do adeus depois do adeus dos recursos depois do adeus daquela geração que passou o 25 de Abril e que já não vai cá estar para passar isso às novas gerações e lanço também o desafio em modo provocação não é que é eu acho que vão ser como já foi dito vão ser outras revoluções nomeadamente ecológicas e outras revoluções e o 25 de Abril vai ficar como talvez na minha opinião como ficou o Camões na nossa memória é só passar a palavra Obrigada Gonçalo então agora oh João desculpa houve outra pessoa a levantar a mão importa que eu passe a palavra é que temos aqui o João Luís Silva eu creio que ele tinha levantado a mão já foi oas de João Gaspar Olá boa noite viva a anarquia todos têm que falar uma vez no mínimo uma vez então agora sou eu até o cãozinho do Bernardo João Luís boa noite a todos eu primeiro dou os parabéns à equipa que fez este maravilhoso trabalho de ontem e de hoje fantástico a sério que fiquei muito bem impressionado e fez crescer o meu sentimento de ligação ao livro vocês são realmente fantásticos eu já sou assim quase tão ou antes eu acho que sou mais do que o Zé Araújo mais patriarca e mais do que a Hilda não digas patriarca que eu lide a matriarca estamos estamos naquela geração nascemos se calhar dez anos antes do 25 de Abril onze nove oito por aí e quando se deu o 25 de Abril estávamos na flor na flor da nossa juventude eu se me permitirem um bocadinho eu não vivi o 25 de Abril eu tenho uma pena enorme de não ter vivido o 25 de Abril porque em Chaves traz os montes se ainda hoje é uma zona isolada apesar de que hoje já não se pode dizer muito o isolamento já não é o que foi na altura era a idade média quase eu posso vos dizer que eu quase não vi a televisão portuguesa eu falo hoje portunhol um castelhano um castelhano um castelhano jeitoso porque eu via mais televisão espanhola do que televisão portuguesa porque estava ali a dez quilómetros da fronteira acho que está ali outra pessoa a pôr a mão no ar que também deve ter a mesma experiência é Marta é Marta é Marta mas eu agora eu agora pedi a palavra porque eu assisti a todo o programa o quase todo daquilo que consegui e foi fantástico experiências maravilhosas pessoas maravilhosas mas há aqui uma questão que eu gostava de colocá-la hoje aqui e agradeço ao João Manso e à Inês que me lançaram o Covei Nis Cisneiros que me mandaram o convite para eu estar aqui agora e agradeço-lhe esse privilégio e eu gostava de vos colocar aqui um pouco do trauma que ontem o Rodrigo Brito falava na introdução à Assembleia eu ouvi o programa todo até este momento e ainda não ouvi falar de antirracismo eu acho que o LIVRE está a perder um valor e isto acho que é o trauma isto é o trauma porque retirou-se a confiança política à Joacina e parece que o LIVRE deixou de ser antirracista o que eu acho que não é verdade o LIVRE continua a ser um partido antirracista e muito antirracista e temos que fazer essa luta e no fundo no fundo era isto era pegar neste tema que não foi abordado eu não vi ninguém abordá-lo até este momento e repou-lo outra vez nas preocupações do LIVRE ultrapassar o trauma se é que é trauma para mim não foi trauma eu continuo amigo da Joacina foi uma decisão democrática o partido decidiu retirar-lhe a confiança política eu sou solidário tenho que ser solidário apesar de que eu se estivesse na Assembleia não tinha votado assim mas é legítimo que quem o votou foi em maioria e assim o decidiu agora eu continuo a ser amigo da Joacina continuo a achar que ela está a fazer um excelente trabalho em nada incompatível com os princípios do LIVRE e o LIVRE tem que ser antirracista porque os tempos que correm os tempos que se avizinham se o LIVRE não for antirracista pá diria que é mais um e nós não somos mais um eu estou aqui porque eu acho que de facto o LIVRE é algo diferente eu estou a tentar movimentar aqui entre alguns amigos e algumas pessoas e os elementos do LIVRE que estamos um bocado desligados e desorganizados estamos a ver se conseguimos fazer aqui um núcleo municipal estamos a tentar criar aqui base para uma eleição para ir às eleições abertas e para se lutar aqui para se marcar presença aqui numa freguesia do Conselho de Sintra estamos a reunir aqui algumas algumas pessoas e então neste Conselho de Sintra nós temos mesmo que ser antirracistas e no mundo todo e na vida toda nós somos pela igualdade pela equidade e não vos canso mais obrigado mais uma vez parabéns e sinto-me orgulhoso e muito honrado por me deixar invester neste grupo tão jovem e tão maravilhoso força viva o 25 de Abril viva o LIVRE viva obrigado João muito obrigado João eu vou fazer só uma sugestão se calhar eu acho que seria giro cada pessoa que está no painel intervir pelo menos uma vez que eu vejo que agora estão a haver muitas inscrições repetidas já temos o João Gaspar que eu já pus para o quente para aí duas vezes temos agora a Isabel Faria o Manso voltou-se a inscrever também e temos agora a Graça ok então se calhar eu passava a palavra a Isabel primeiro obrigado Inês deixa-me aqui pegar nas palavras do João Luís Silva para dizer que evidentemente que o livro não deixou de ser antirracista fico tão feliz que esteja a haver uma nova dinâmica na zona de Sintra e é realmente o sítio ideal para se para se mostrar de novo esta faceta do livro que continua muito viva talvez isso não se veja para fora é possível que não esteja a ser visto de fora mas cá dentro continuamos a ver mas eu quando me inscrevi antes do João lançar este este tema estava só a pensar que de facto como alguns já disseram logo desde o início é muito fácil as coisas voltarem para trás por causa de todos os desafios que se nos apresentam à sociedade é muito fácil as coisas andarem para trás e eu eu tinha 11 anos quando foi quando quando se deu o 25 de abril lembro-me muito bem eu sou de Lisboa vivo agora na zona do Alguia mais propriamente na Marinha Grande mas lembro-me muito bem de não se poder falar o meu pai foi militar esteve envolvido no 25 de abril eu lembro-me de passarmos um medo imenso que ele e os outros militares de abril fossem desprezos e mortes ou enviados para o Tarrafal porque no dia 26 de abril não acordámos numa democracia em pleno continuávamos num regime bem numa misturada de regimes e lembro-me de uns dias depois do 25 de abril eu ir no Rocio e andar com o meu pai e íamos para casa morávamos ali na Rodrigues Sampaio lá da Avenida da Liberdade e andarmos a fugir de um tiroteio que os pides andavam a fugir andavam a tentar capturar alguns pides e eles andavam a fugir e houve um tiroteio e eu e o meu pai andámos a fugir dos tiroteios cuspidos mas haveria muito mais para contar e e é essencial é essencial que a minha geração que ainda se lembra de viver em ditadura talvez ajasse também o Araújo e os outros que são da nossa da nossa geração partilhem as experiências de como era antes e vimos neste programa de como era ação do 25 de abril esta iniciativa maravilhosa algumas pessoas as avós o Cerzevelo as coisas que ele contou eu lembro-me perfeitamente dos urinóis do Rocio e dos homossexuais serem presos e nós conhecíamos algumas pessoas que foram presas e a quem desraparam o cabelo e que eram apontadas e eram chicoteadas no governo civil eu lembro-me perfeitamente disso e temos que continuar a dizer como é que era antes para que nunca mais volta a acontecer porque é muito fácil voltar para trás obrigada micro Zé isto é a geração boomer às vezes esquece tem assim uma frente não sei se alguém está escrito mas sim a seguir estava a graça pronto depois também gostava de fazer uma intervenção rápida e podes aproveitar quando fizeres a introdução de introduzir o Shacks on the Road e falamos com eles um bocadinho antes de tocar ok então vamos só fazer um ponto de situação das intervenções se não se importarem porque temos quatro agora cinco com o Cláudio pessoas ai não temos quatro pessoas para intervir pela primeira vez a graça saem neste Cisneiros o Filipe Honório e o Cláudio ainda temos mais três que querem intervir uma segunda vez para também fazer aqui o ponto de situação para perceberem quando os Shacks on the Road tocarem vão tocar depois vamos falar com eles e vemos como é que vamos fazer tocam umas músicas e a seguir é o Tasco e o Tasco é onde já estamos depois podemos nos sentir ainda mais livres porque o nome muda mas quem não falar agora vai falar a seguir não se tenham com qualquer problema sim eu entro não baixei a mão não preciso considerar ok então sendo assim eu passo a palavra à graça vocês ouvem o microfone para funcionar está bom graça podes falar muito bem olha Zé aqui de matriarcas sou eu e passo-vos a vocês todos portanto fico lá patriarca à vontade entretanto eu eu sinto-me eu sinto-me bastante em sintonia aí com os pessimistas eu que sempre me considerei uma grande otimista porque muitas das coisas que eu receei ao longo das últimas décadas é pá as últimas décadas estão a tornar-se cada vez mais claras para mim e não tenho dúvidas de que veio aí uma grande crise muito maior do que aquela que já temos e que como alguns já disseram nomeadamente Isabel Faria as coisas podem voltar para trás muito rapidamente muito mais rapidamente do que talvez muitos de nós pensam a necessidade de termos um uma um coletivo como a livre é extremamente importante para lutar contra isso ou pelo menos para o que para as coisas mais difíceis que nos vão aparecer pela frente temos que manter o coletivo bem solidário temos que ter maneiras de trabalhar que sejam exemplares eu estou estou aqui um bocado dramática neste nisto porque estou muito cansada não é permanada de resto vocês devem reparar pela voz mas uma voz super sexy a importância a importância de passar estes valores para as novas gerações pode ser mesmo essencial porque é provável que não consigamos sequer nas condições que estão aí e que aí veem fazer muita coisa em defesa da liberdade e de tudo o que vem com isso ou o que terá de vir porque a liberdade só em si não é não é grande coisa se o resto não existir passar passar esta experiência do 25 de abril que nós gerações mais velhas podemos passar aos mais novos é é uma coisa que temos que incentivar todos os as pessoas à nossa volta a fazer eu eu lembro-me de falar eu vivia em França muitos anos e e os meus filhos que não não eram nem nascidos estou a falar dos mais novos no 25 de abril nem nem falavam português nos primeiros anos de vida foram eu eu contei-lhes o que é que era o 25 de abril contei-lhes um bocado como é que era Portugal antes etc e quando eu decidi voltar para Portugal e e voltámos eles estavam muito espantados porque os colegas não sabiam nada sobre o 25 de abril os colegas na escola porque não se falava nisso as pessoas não 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 tinham não tinham sido os muitos nunca lhes foram contadas histórias por isso eu penso que é importante não só nós falarmos como incentivarmos as pessoas que reconhecemos a fazê-lo falem com os filhos falem com os netos contem porque é nessa memória nesse transmitir de memória da memória que que ela passa a ficar ao longo das gerações se não se não fizermos isso ela perde-se e talvez o mal que pode vir aí devido a essa falta de memória se instala por mais tempo tudo que gostaríamos é só isso entretanto vivo ao 25 de abril e continuemos e a melhor maneira de festejar é trabalharmos evidentemente para que as situações para que a sociedade mude melhor e tento evitar o pior vá lá obrigado graça muito obrigada graça então agora se calhar para depois passarmos para o nosso concerto dávamos a palavra ao Zeraújo e ele depois introduz-nos os sex on the road sim e continuamos esta conversa no tasco onde eu já não vou estar a ver quem é que está com a mãozinha no ar portanto auto-organiza-se porque eu vou-me dirimir dessa responsabilidade e quero agradecer a todos por estarem aqui Obrigado Inês pela tua ajuda eu só queria antes de introduzir os nossos amigos do sex on the road no fundo retomar o título desta conversa 25 de abril sempre e depois eu não tenho dúvidas que o 25 de abril é sempre é sempre e todos os dias o depois aí é que a conversa se torna interessante ou seja que desafios é que nós temos pela frente justamente e como e como é que os partidos estão a responder a esses desafios e em que medida os partidos conseguem organizar-se no sentido de responder a novas formas de reivindicação e as novas novas preocupações há aqui um outro problema que para mim me parece que é fundamental que é a questão da herança a questão da transmissão e como é que ela está a ser feita nomeadamente nas escolas porque como focou a graça e muito bem é com a desmemorização da história que a extrema direita conta e conta e conta fortemente e talvez seja algo de urgente de repensar como é que a herança do 25 de abril está a ser passada nas escolas às novas gerações para que o 25 de abril não se transforme apenas numa data histórica que podemos celebrar hoje e daqui a 400 anos como disse o João Gaspar ou a mil mas será apenas uma data histórica e nós não queremos que o 25 de abril seja apenas uma data histórica porque o 25 de abril justamente como nós dizemos é sempre mas nós temos novos desafios e o Fábio colocou aqui a questão do desafio ecológico mas também temos o desafio da desigualdade o desafio da integração dos direitos das minorias todos esses que estão a ser neste momento os bodes expiatórios do ressurgimento de toda uma direita fascista que se tem aproveitado nomeadamente nas redes sociais que é outro aspecto que nós temos que repensar no seio do partido é como é que nós respondemos nomeadamente às fake news e às deep fakes etc etc que são verdadeiramente uma ameaça à nossa liberdade e pronto e agora introduzia os nossos amigos da Saxon Road os Saxon Road são constituídos pelo António Ramos e pela Dolores Pínola o António Ramos é um amigo meu e é Dolores também já agora mas o António conheci-o na escola onde eu continuo a exercer ele é professor de Biologia e de Geologia salvo erro conheci-o há dois anos e torná-me-nos amigos e é com gosto que temos temos aqui e eu muito agradeço a sua presença já é repetida já o ano passado estiveram connosco e penso que vão continuar ainda por muito tempo obrigado António obrigado a Dolores força ainda não os temos é que tiraram tinha-me tirado o som ah António viva como é que estás? está tudo ok estão prontinhos? sim é assim nós como temos aqui tecnologia de ponta portanto eu vou estar aqui a usar o micro ou seja o computador só tem uma saída vai servir de micro escultadores ou seja quando estivermos a tocar vocês podem estar a dizer muito mal que nós não vamos estar a ouvir portanto tem que para que eu dar a tocar eu venho aqui e tenho que tirar o som para poder falar mas pronto nós estamos aqui assim numa terra com um nome muito estranho acho que nem deve existir mais lá nenhum chama-se Tourelli é assim uma aldeia da Serra do Caramul que pertence ao Conselho de Fouzel portanto mudamos para cá de Lisboa para cá já vai fazer três anos e pronto e continuamos aí ligados à música e por acaso hoje à tarde tivemos a ver um concerto e depois do concerto ainda nos convidaram para vermos copos assim clandestinamente e tivemos a falar de música e política foi interessante e a música leva-nos sempre a isto é que se calhar assim o nosso veículo permite-nos conhecer pessoas permite abrir horizontes é fantástico graças à música que vamos conhecendo muita muita gente diferente e isso é ótimo ok então vou ligar aqui o nós vamos tocar duas tínhamos pensado tocar quatro músicas no total vamos tocar duas depois vocês vai haver mais bate-papo ou mais tático depois poderemos tocar mais uma ou duas para para encerrar ok António força estão-me a ouvir? estamos a ouvir sim pronto ok e peço a toda a gente que desliga a câmera durante o concerto para melhorar a qualidade da imagem e assim que acabam as duas músicas estamos aqui de novo não vamos embora e continuamos o task até já obrigado muito João e continuamos Amém. 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 Muito bem. Obrigado. Acho que podemos voltar todos à base. Só mais uma. Só mais uma. Eles vão te cavar. Amém. É muito estranho. Porque não tenho a noção se estão a ouvir, se não estão a ouvir. Não. É mesmo. Da próxima há mais feedback. Não te preocupes. Estávamos a desfrutar do trance, não é? Sem dúvida. Muito bom. Eu só queria dizer aqui uma coisa. No 25 de Abril livre tivemos música, dança, Tivemos pintura, tivemos arte, tivemos leitura, tivemos performance. Acho que isso também faz parte daquilo que é viver e do que significa realmente estar a viver. Não é só estarmos a chatear para que as coisas façam melhor. E também fazer o presente e fazer com que o presente seja bonito e que desfrutemos. Por isso eu queria dar obrigado e especial aqui aos Sex on the Road por estarem a fazer a festa de encerramento. E temos connosco também a Rita e o Manuel que tiveram a fazer performance Aprilis. Parabéns. Viva a arte. E está aberto o task. Isto agora é o task. Por isso... A vossa saúde. Saúde. Obrigado. Por isso agora quem quiser falar... Havia pessoal que já vinha de trás. Nós somos anarcas bem comportados. Por isso vamos acreditar que as pessoas que tinham em vias de falar, que vão falar agora... Eu posso excepcionalmente dizer quem é que tinha. Faz a transição. Faz a transição. Excepcionalmente. É só este segmento e depois acaba oficialmente a moderação. Podes dizer aí os que estavam na lista e depois continua-se a moda anarca. Ok. Tínhamos a Inês Chisneiros que entretanto baixou a mãozinha. Ok. Continua assim. Temos então o Filipe Honório do BC e depois a seguir o Cláudio, que não sei se continua connosco. Há nomes que eu não consigo ver por causa da barrinha. Tínhamos o Filipe, Cláudio e o Elidio. Ok. Ok. Boa. Obrigado Inês. Eu queria pegar um bocado também pela conversa que este final estávamos a ter. da perspectiva, se calhar, não tão otimista que se calhar alguns estavam a partilhar. Mas acho que é bom isto a dois níveis, tanto a vida interna do partido como também tudo o que se passou hoje e o que está para o futuro. E acho que nessas duas vertentes, na verdade, temos muitos sinais positivos e não podemos esquecer que, há 24 horas, estávamos em assembleia a discutir a formalização do novo núcleo territorial do Iria, neste caso, para o partido, que era uma luta que já vinha desde há seis anos e, nessa altura, alguém apareceu numa reunião promovida de vários membros representantes do distrito e alguém apareceu e ficou sozinho. Não vou dizer nomes, mas alguém ficou sozinho e, portanto, a persistência... Oh, é o Táscoa interrompe-te. O Táscoa interrompe-te. O Táscoa interrompe-te. Obrigado, Isabel. A persistência também de muitas pessoas que... Que, lá está, algumas afastaram-se pelo caminho, mas isso também faz parte. Mas, graças à persistência de alguns que ficaram, isso foi possível, demorou o seu tempo. E, às vezes, falamos de esperança e falamos daquilo que vemos de positivo no horizonte ou da construção que nós vemos, mas que ainda não existe, na verdade. E, às vezes, isso parece uma coisa muito abstrata e muito inalcançável, mas, neste caso, ela foi possível. E nós, hoje, durante o dia de hoje, e mesmo durante o dia de ontem, aliás, nós começámos aqui este evento com a reunião aberta do GC, em que alguns camaradas partilharam algumas experiências até de infância e da própria vivência dos pais, com a guerra colonial, etc. E, portanto, daquilo que o regime fascista também os marcou. E, no fundo, acabámos, exatamente, com o segmento anterior do pessoal do grupo... com um grupo de trabalho da área LGBTI+, com uma ação incrível e que também partilharam muitas das experiências que era ser uma pessoa LGBTI no regime fascista. e, portanto, isto foi um bocadinho a celebração da memória histórica e de confrontarmos do quanto já evoluímos. E não passou, assim, tanto tempo. Não foi, assim, tanto tempo desde que aconteceu o 25 de Abril e que muitas conquistas foram feitas. E, portanto, eu sou um bocadinho mais positivo e mais otimista. E, como já vi também e presenciei muitas mudanças a serem feitas e avanços que eu não achei que seriam, se calhar, possíveis em tanto tempo e que eu próprio me debatia com algumas questões ou que achava que não faziam tanto sentido e acabei por mudar a minha opinião, se calhar, nos últimos 10 anos. E, portanto, se eu vejo isto a acontecer tão concreto, eu não tenho dúvidas que nos próximos 5, 10 anos vamos ter mudanças muito maiores, tanto porque a realidade as vai impor, e nós tivemos isso agora com a situação pandémica e sabemos o que isso custa a muita gente e vemos as mudanças que temos de fazer e que somos obrigados a fazer. E, como ativamente, com o movimento progressista do qual o livro faz parte, no qual o livro se empenha todos os dias e a muita gente, não só pessoas que estão envolvidas diretamente no partido, com muitas outras que colaboram, que simpatizam e que vão de alguma forma também trabalhando connosco de forma coetiva e isso é o melhor sinal, é o sinal que estamos num caminho e que a esperança continua. Portanto, eu continuo otimista. Muito obrigado a todos os que tornaram este evento possível e é isto. Obrigado a todos. Obrigada. Eu acho que o meu pai e a minha irmã estão a ver e... Ok, o Filipe Honório acabou de falar, eu queria só perguntar-vos se ele não é super parecido com o Taremi. Pronto. Era isso. Já me tinhas dito isso e eu depois tive de pesquisar porque o futebol não é muito a minha cena. E fui pesquisar e percebo. Até percebo. Sim. Sim. Obrigado. Foi isso. E o que abriu sempre? Pai, Margarida, mãe, avós... Elidio, dá-lhe aí. Pai, pois vinha aqui já há um bocado tempo. E liga a câmera, pá, que és bonito. Ah, muito obrigado. Já fui bonito, agora já estou mais para lá do que para cá. Mas continuo a ser eu mesmo. De qualquer maneira, nesta conversa livre gostava de relembrar algumas coisas do passado, antes do 25 de Abril e durante, nomeadamente eu queria dizer que sou de uma aldeia do interior, no Distrito de Leiria, onde as terras não dão para as pessoas viverem, sobrevivem. E sei, posso falar um bocado da minha experiência? A minha não, dos meus avós, dos meus pais e como é que aquilo era antigamente. Bom, para comprar um rádio era preciso pedir dinheiro ao indivíduo que mandava lá na terra. Portanto, aquilo depois demorava uns anos largos a pagar. E as pessoas ficavam sempre na subsídia ou dependência de alguém. Era assim a vida. E depois, telefone, eletricidade, essas coisas... Havia quem gostasse de ser livre e ter um telefone, mas isso não era uma realidade possível naquela altura. E o telefone, para que é que servia? Para falar com os filhos que entretanto tinham que migrar para as cidades ou para o estrangeiro. O meu caso foi para os arredores de Lisboa, ainda uma criança. E todo o choque que é a mudança de paradigma de uma vida num ambiente rural. Abraços às árvores para... Abraços aos automóveis e, sei lá, mais que ao lixo e outras coisas assim. Esse era um tempo também em que, como acabei de dizer, muita gente saiu dos seus locais de origem a procurar trabalho nas cidades. Não sei se ainda alguém se lembra. A periferia de Lisboa, Moscavide, Xelas, o aeroporto, a Mosgueira, o interior velho, entre outros. E como é que aquilo era? Como as condições em que as pessoas viviam? E, de facto, o 25 de Abril... Bom, relativamente a outras questões, essas estão mais ou menos selecionadas, não em todos os aspectos. Há falta realizar muito do programa económico do 25 de Abril. Mas, de qualquer maneira, também gostava de dizer o que é a minha experiência do fascismo. Posso contar a história de um bom avô, que uma vez foi ser testemunha, lá por umas questões de umas divisões de águas. e, quando chegou ao tribunal, o juiz mandou-o levantar-se para falar. E ele parece que não respondeu às questões certas. E o juiz perguntou se ele sabia o seu lugar. E ele respondeu, eu sei sim, senhor juiz. No meu lugar, a Casa de Aldo Agostinho Alves, Maçãs de Dona Maria. E o juiz diz-lhe, então, calce-se ou vou mandá-lo prender 24 horas. E diz a ele, não, 24 não chega, pelo menos 48. E assim foi. Era assim, antigamente, que as coisas funcionavam. Portanto, essa é outra história. Agora, também, só já agora a questão da liberdade, que hoje é um valor já um bocado desvalorizado. Eu ainda me lembro muito bem de, talvez, em 73, as eleições. E como é que aquilo funcionava. Era um boitinho para cada cor, para o partido A, para o partido B, para o partido C. E depois apareciam uns... E isto é que marca profundamente o caminho das pessoas relativamente ao futuro. Lembro-me que um dia caíram uns papéis do ar. E eu, ainda relativamente novo, resolvi apanhar o papel e levá-lo para casa. E quando lá cheguei, disseram-me, o que é que tu trazes aí? O papel estava ali no chão. Epá, deita já isso fora, senão os gajos vêm-te cá buscar. Portanto, este era também o medo que incutiam nas pessoas. Portanto, o fascismo não é uma brincadeira. É um facto sério. Estes são só exemplos, pequenos exemplos. Sabemos muito bem das questões mais graves do fascismo na Alemanha, na Itália, etc, etc. Mas, pronto, gostava também... Não queria deixar de contar aqui um bocado a minha história do meu passado e das razões por estar aqui neste partido. Obrigado, Elívio. Elívio, lembras-te de quem é que votava nessas eleições? Lembras-te de quem é que podia votar? Eu estava ao chefe de família, tinha o direito a um voto. Eu votava quem tinha o carinho do padre. Ah, porque também para arranjar emprego tinha que ter um carinho do padre. Porque sem isso tinha aqueles trabalhos de pouca performance. Portanto, quem votava era o chefe de família. Era só um voto para cada casa, assim. Isto ainda em 73, creio. A minha mãe e eu... Eu e a minha mãe estávamos em Vila Real de Santo António, uma altura, já não sei em que ano foi, mas foi antes do 25 de Abril. E com a minha tia. E a minha tia lembrou-se que havia de ir a Aiamonte, comprar uns pratos, não sei o quê. E aquilo deu-se... E nós não pudemos passar, porque a minha mãe não tinha autorização do meu pai para sair do país. Ah, pois não, só... E para isso era para ir a Aiamonte, mas... Para sair para qualquer parte... Não podia ir a Vila Real de Santo António, a Aiamonte, atravessar a fronteira, porque o meu pai não lhe tinha passado um papel para ela atravessar a fronteira. Sim, mas isso figurou até muito tarde, talvez até de 74. Sim, sim, sim. Até o 25 de Abril. E... O medo era outro. Patrícia, estamos em modo tacho. Se queres entrar, tens que falar. Não podes estar aí à espera que alguém dê a voz. Mas a nossa querida senhora coordenadora da mesa da Assembleia Livre... Estamos a ouvir. Pronto, não, é Patrícia. Ouve? Perfeitamente, já reconhecemos que é Patrícia. Não, é interessante o Ilírio estar a falar destas histórias e esta programação, se calhar, ter tido esta dimensão quase de memória e mais pessoal. Porque... Eu sou, na minha família, eu sou a primeira pessoa que nasce em ambiente urbano. Ou seja, eu sou a primeira pessoa após um êxodo rural, um êxodo da minha família praticamente em massa, para... De algumas aldeias da Beira Baixa para a área metropolitana de Lisboa. Eu sempre conheci muito bem esta transição e sempre a vivi de uma forma diferente dos meus primos e da minha irmã, porque, de facto, sendo a primeira, ainda presenciei e ainda contactei, não só com pessoas mais velhas da minha família, mas também com ambientes domésticos e urbanos e rurais muito diferentes. E, portanto, tenho muito presente a transição e o contraste de ambientes e de modos de vida e de como as coisas se transformaram. E esta violência de que o Elidio estava a falar, a violência da pobreza, a violência de... De uma... De uma... De não ter expectativas em aldeias muito humildes, marcadas por uma desigualdade social... De uma... De uma... Violenta. Resultavam, precisamente, ou numa imigração, como muitos de nós já dissemos aqui, ou, então, numa imigração interna dentro do país, de pessoas que procuravam formação, procuravam trabalho, nas zonas sobretudo de Lisboa e do Porto, e que... E que construíram uma ideia de progresso com a qual ainda estamos a viver muito, se pensarmos que continuamos a valorizar um modelo de vida, um casa-carro e uma série de idealizações que nos continuam a marcar e muitas vezes até nos marcam de uma forma um bocadinho tortuosa. E porque precisamente se criava essa expectativa de que a melhoria de vida, o salto social, a felicidade estava associada a uma série de... uma relação diferente com a propriedade, por exemplo, uma relação diferente com os bens e com o acesso a serviços, mas sobretudo uma ideia de estabilidade e de segurança que antigamente as pessoas não tinham. E é engraçado porque a minha família não é politizada, mas a minha avó tem 92 anos, como algumas das avós que apareceram hoje. E ela fala muito da diferença brutal que não é as pessoas hoje esquecerem-se e falarem em quererem voltar ao tempo da ditadura, porque no tempo da ditadura as mulheres ficavam completamente desprotegidas em caso de morte do marido ou em caso de doença, porque não havia reformas, porque não havia segurança social, porque elas não trabalhavam e portanto não tinham descontado. Portanto, havia uma série de... havia uma série de fragilidades que mesmo as pessoas não politizadas reconhecem que foram revolucionárias e que não podemos abandonar. Mas queria só deixar a nota de que esta dimensão pessoal tem um reflexo que podemos equacionar, por exemplo, no próximo ano, que é o filme Verdes Anos. Não sei se todos vocês já viram de Paulo Rocha, mas o Verdes Anos mostra a Lisboa que a ditadura queria mostrar, a capital do Império, a Lisboa que o filme é de 63, a Lisboa que se construía como nova, como ambiciosa, como bonita. Mas ao mesmo tempo mostra a zona onde estas pessoas, que vinham muito novas destas terras de todo o país, iam morar, que eram zonas abarracadas, no que agora seria a Avenida Gago Coutinho, em Lisboa, e viviam numa precariedade e numa insalubridade incrível. E depois iam trabalhar diariamente para as casas daquelas pessoas que viviam então nestas zonas que representavam o que Lisboa da ditadura queria ser. E esse contraste é muito interessante no filme, além do filme ser muito bonito, porque aquilo é uma violência coletiva, mas também pessoal, ou seja, as desigualdades vão-se refletindo nas expectativas das personagens e acabam de uma forma completamente inesperada, e agora não vou fazer o disclaimer, mas a violência do fim expressa muito bem isto que o Elidio estava a dizer, que era, as pessoas depois vinham para ambientes completamente diferentes daqueles em que tinham nascido. E portanto tinham esse momento de choque que os superavam, ou então os desgraçava para sempre. E eu acho que muitas vezes nós esquecemos o quanto esta transição foi boa, mas também o que é que deixámos para trás, ou seja, o que é que era esta desigualdade, o que é que era esta violência, e o que é que era esta sublição absoluta de um pelo outro, não é? E o filme consegue retratar todas essas dimensões, não sei se para o ano podíamos passar, mas eu acho que era muito bonito. Nós vamos já começar a tratar desse programa para o ano, eu acho que nós teríamos que passar para o Saxo Neuro, ou para mais uma musiquinha, eu só queria dizer uma coisinha antes, porque estamos aqui no tema, e eu venho da mesma situação, eu sou a primeira geração da minha família que foi para a faculdade, que teve coisas e isso, ou seja, os meus pais são de duas terras muito diferentes, de terrinhas do interior e nasceram na Idade Média, não é? O meu tio diz sempre que nem isso, eles nasceram na Hebra antes de Tales de Mileto, porque na altura de Tales de Mileto já se pensava e sabia-se ler e escrever, enquanto que ali não. E eu quando era puto, passava lá muito tempo nas duas terrinhas, e quando ia para a terra da minha mãe, então, era a loucura, porque não havia sequer estrada. E portanto, quando chegávamos, havia o táxi, que era uma mota, que era a mota do carteiro, que era do João, o meu vizinho, também se chamava João Manso, mas completamente por acaso, e, sério, não tem nada a ver, e era outra família, o Manso é do meu pai, e era uma realidade totalmente distinta, não é? Carroças e as cabras e isso. E para mim, eu sempre vivi, ou seja, lá era o puto Lisboa, e quando estava onde vivia, eu vivia em Santa Madora, ou seja, metade da minha turma tinha casa no Algarve e tinha os computadores mais recentes, ou seja, por um lado, eu não tinha nada, usufruía de tudo, vivia uma vida em que não tinha as coisas, ou seja, tinha contacto direto com toda a realidade moderna, ao mesmo tempo, tinha uns pais, pá, que nunca pensaram em fazer um crédito qualquer que seja, havia o crédito à habitação, que bom, o resto, ou há dinheiro, não há. E nem se pensava, nem se pensa nisso, e não era por uma onda de... Ai, que coitadinhos, não havia cá coitadinhos nenhum. O meu avô era ferreiro, nunca a conheci, todos trabalhavam no campo, ou seja, faziam alguma profissão a isso, e eu acho, o que é que acontecia? Quando vivia na minha experiência de Lisboa, né? Nino da linha, canalado para o outro, e sempre fui maluquinho das bicicletas, por isso andava muito, e arranjei uma moto quando tinha 14 anos, não se podia, não tinha carta, se não interessa, na linha, desde que fosse doeiras para Cascais, ninguém perguntava nada, não se podia ir para Lisboa. E eram realidades de tal maneira distintas, que eu nunca também sabia realmente qual era a minha própria identidade. Aqui no livro fala-se muitas vezes de identidade. Eu, toda a minha vida, tive grandes dificuldades em compreender o que é que eu sou? Sou um menino da linha? Vamos, não sou. Eu era o chunga dos prédios, de Santa Mara. Prédios que já agora foram feitos exatamente para termos a tal habitação mais económica. E comprei casa, mais tarde, com o meu pai frito da cabeça. Tu agora tens um emprego, tens de comprar a casa, e querido meu pai, que morreu há pouco tempo, que, por exemplo, e estou a dispersar, mas não há problema. Por exemplo, estas questões, que nós hoje em dia fazemos tudo em função do dinheiro, é valor, dinheiro, e temos que ser muito sérios, e vamos lá ver, não vamos aqui estar a brincar. E parece que nos esquecemos de uma coisa, que é a sustentabilidade financeira para necessidades básicas. Ok? Eu quero ter acesso à habitação, quero ter acesso à boa nutrição, quero ter acesso à cultura, à informação, quero ter acesso à saúde. Isto é uma coisa, isto são cenas básicas. Pois, a partir daí, a história muda, e parece que toda a gente foi contaminada por esta forma de olhar para as coisas. E hoje em dia, parece que, mesmo no livro, por vezes, lá estamos nós com a história de isto é mais dinheiro e resolve-se. João, estamos quase na meia-noite. Desculpa, desculpa, já me dá antes. Venho ao SACS, meu, que isso é o outro. Venho ao SACS, on the road. E proponho que o TASC a seguir seja mais anarca, porque estou a ver que nós estamos muito... E se eu preciso cortamos o stream, para o pessoal estar mais à vontade. Então, é assim, depois do SACS, eu gostaria de intervir justamente para introduzir a anarquia, está bem? Ok, não se esqueça de desligar as câmaras e já acaba o tempo. Está a ordem da anarquia. E aí E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E se os quicarmos... Duvido que eles estejam a seguir o... Mas tenta, tenta. Se calhar vão perceber. É que eles estão a olhar para a câmera, parece, não é? Portanto, pode ser que... Tenta, tenta, tenta. Ou então ligamos todas as câmaras outra vez. Liguem as câmaras. Vou dizer se não. Sim, já agora. Vamos tentar. A anarquia completa. Alô, alô! Saúde, câmaras e micros e gritos. Ela deve pensar que nós estamos a cumprir a promessa de sermos mais expansivos. Ou que estão palmas. Eles agora estão a ter a confirmação. Há bocado batemos palmas por cortesia e não os tínhamos ouvido. E agora vão confirmar esse preconceito. Eles estão a tocar a trilha mundial, pá. Esta é que é a brêmia. Ah, ainda assim estará a estreia. Podemos alugar direitos de autor. A estreia mundial é alguma coisa com direitos de autor. Não, não, não podemos dizer nada. Depois pomos uma gravação em cima do vídeo. Bom... Não falo-se direto, mas... Mas durante o direto... Não, não, isso é bom, isso é bom. A Patrícia resolve. É mesmo isso, Patrícia. Oh, não, não. Tipo, eu gostava agora de estar a ouvir, coitados. Mas também é uma desmotivação enorme dizer-lhes realmente que tiveram a tocar a pavoneca. Não, não, tiveram a tocar a pavoneca. Estão a fazer e estão a... Isto no fundo é arte, não é? Isto é melhor do que aquilo da Cinderela. Não é da Cinderela, não era o nome em que depois puseram o fundo preto. Tem que ligar outra vez. Branca a neve. Branca a neve. Isto é a mesma coisa. Eles estão a tocar, mas cortam o som. Tem aquela do... Nem imagina. Deep. Oh, temos um comentário fixe no YouTube para dizer, pá, apontarmos para os ouvidos, para eles entenderem que não conseguimos ouvir. Eu já fiz isso, mas... Alguém tem o tufone dos senhores? Tufonem, tufonem. Eles vão deixar em todos o telemóvel. Eles têm o telemóvel desligado. Não, está sem som. Já te falei várias vezes. Mas eu aproveito para fazer aqui. Estão a ver? Ah, bom. Isso faz publicidade. Exatamente. É para fazer publicidade. Isto não é publicidade. Isto é mais do que... Isabel, põe em TileView. Põe em TileView. Só para fazer-se publicidade. É mais do que publicidade, não é? Sobretudo nestes... Põe aí o Zé. Põe aí o Zé em fullscreen. Põe aí o Zé em fullscreen. É mais do que... Mostra, mostra, Zé. Está aqui o Kif Kif Van, que é uma viagem a Marrocos. E tem aqui Lisboas, que é também uma viagem a Lisboa, mas à Lisboa cultural. Daí está no plural Lisboas, que é outro trabalho muito interessante. Para além de outros, isto não é publicidade. É pura e simplesmente dizer-vos que, como vocês sabem, não é? E nós sabemos, num livro, que os artistas não vivem do ar, não é? E sobretudo nestes tempos, nestes tempos péssimos, não é? E para alguns até mesmo trágicos, na área da cultura, sobretudo, mas não só. Mas estamos aqui a falar da área da cultura, em que muitos artistas estão a viver realmente situações muito complicadas, quer a nível pessoal, profissional. e familiar, e familiar também. E portanto, há muita gente a passar fome neste momento. Ok, vamos tê-los. Vamos ter. Aí vem, aí vem. Viva! Bem, bem, foi um som, foi um som espetacular, só que não chegou cá. Tentámos, tentámos avisar de todas as formas. Eu vi-vos a esbracejar, mas eu pensei, eu estou eufóricos. Sabe, eu cortei ali na barra, há bocado cortei o som. E depois esquece de ligar. Não há crise. Mas a gente toca outra vez. Pronto. Para mim, sim. Por favor. E nós esbracejamos efusivamente, desta vez, de deleito. Sim, eu vi, está bom, André. Queremos zumbis. Não, alguém, não, mas acho que ninguém de vocês apontou assim, tipo, não oi. Não, nós fizemos. Foi. Comentários, com comentários no YouTube e tudo, para a gente fazer, só que difícil. Ah, eu só ouvi assim, assim e outro. Foi uma experiência diferente. Exatamente. É uma performance muito difícil. Não esqueça de pôr o microfone bom agora. Sim, sim. É que, pronto, isto é esta hora, o tiquioteco já começa. Ah, e já agora, só uma pergunta. Só uma pergunta. O que é que vamos ouvir? É o tal, é um tema que nunca tocámos. Quer dizer, já tocámos, vocês não ouviram, pelo menos, pela primeira vez, e agora vão ouvir. Opa, não, é a cena da árvore na floresta. Se ninguém ouviu, se calhar não tocaram. Mas o tema tem a ver com florestas. Chama-se Folhas Caídas. Pronto. Ótimo, ótimo. E vou, é assim um bocado outonal, mas apesar de estarmos na primeira vez. E é um tema que, pronto, ainda está assim cru, que andamos a pensar para o próximo disto, que, entretanto, vamos inventando umas coisas, que a malta não pode deixar o tiquioteco congelar, senão vai gravar. Bem, então agora acho que vai funcionar. Força, vai. Agora nós não podemos desbracejar, senão eles pensam. Estão a ouvir? Estamos a ouvir. Estamos, estamos. Ah, ótimo. E vamos desligar as câmaras, não é? Já. Ok. Até já. Até já. Um, dois, três. Estamos a ouvir. 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 Tchau. 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 Muito bom. Muito bom. António, eu queria fazer uma pergunta a Dolores. Dolores, estás-me ouvindo? Está, está. Ótimo. Dolores, beijinho aqui, um grande abraço. Obrigada. Epa, achei piada vocês chamarem a isto Folhas Caídas, não é? E esse tom autonal fez-me lembrar, aliás, a introdução da música, mas tens que me dizer se eu estou a delirar Dolores. Fez-me lembrar o Eric Satie, não sei porquê. Eu não sei, mas porque quem compôs a parte do piano, eu interpretei. Ah, ok. Ok. António, então... O Eric Satie, mas... Epá. É normal. Epá, mas é muito giro, muito giro. É bastante parecido. É, com o tono... É assim, eu não sei tocar piano. Mas não é um instrumento. Só me sento ali de vez em quando e... E só... Sem qualquer coisa. Pronto. Mas eu fiz uma parte... A Dolores já... É assim, às vezes eu penso e ela... E não sei fazer e ela faz. Muita fez. E ela já compôs mais isto. Era... E só uma parte... As Folhas Caídas foi um dia que nós fomos aqui para a Serra, no outono, e andámos com um gravador ali num sítio... Num bosque que é a penoita. Estava cheio de folhas no chão. Então andámos a gravar... Nós a pisarmos as folhas de um lado para o outro. Depois há assim um ribeirinho a correr e tal. Foi a parte mais divertida. E a partir daí é que surgiu depois tudo... Tudo o resto. Ó, António e Dolores, eu estou aqui... Já estou aqui com grandes ideias. Pá, acho que temos de fazer um livro on the road. O Filipe Honório está aqui. Pá, e tem que levar isto ao GAC, não é? Fazer um livro... Um livro on the road e fazermos um grande encontro em plena natureza, aí no Valcambra e por aí fora, para a Serra do... Não, Câmbra. Câmbra, Câmbra, Câmbra. É fuso, não é? É fuso, não é? Não, o Câmbra é fuso, não é? Mas aí no Caramolo, acho que é uma ideia a explorar num partido ecológico, não é? Exato, e que o ar é mais puro. Fica o desafio. Muita ficha, eu quero agradecer imenso ao António e à Dolores e obrigadíssimo por terem participado e foi super lindo, obrigadíssimo. Obrigado, obrigado. Eu a manter aqui o espírito da cultura e a perguntar à Rita e ao Manel se não queriam também falar um bocadinho sobre o que é que foi a experiência que culminou em termos o segmento da Prilis, que eu acho que teve super bem, muito bonito e queria saber se queriam dizer algumas palavras sobre a experiência. Que tipo de palavras? Não sei. E obrigado, desde já. Sei lá, foi um bocado, nós tivemos a proposta do GCL do Porto para fazermos alguma coisa e surgiu. Surgiu, nós estávamos aqui todos em casa, por acaso somos todos artistas, estamos todos a estudar artes e surgiu o que fomos fazendo. Sim, foi um bocado assim. E fomos nos guiando também pela música e fazendo... Obrigado. E fomos realizando assim um bocado tipo na ideia de seguir o ritmo da música e fazer a divisão entre as artes por serem três músicas e acho que correu bem até. Correu muito bem, muito bem. Correu muito bem. Parabéns, parabéns. Foi lindo. Obrigada. Eu não sei, para quem está aqui à espera de qualquer tipo de estrutura, também não há. Aqui o Tasco é anarca, por natureza. Por isso, eu não sei se alguém quer lançar assim alguma coisa a rolar. Se o pessoal quer ir dormindo, há aqui os horários diferentes, não sacanham, ninguém leva a mal. Há sempre o taberneiro até ao último copo, não há problema. E se o pessoal disser alguma palavra menos boa para sub-14, uma pessoa depois corta e fica no YouTube para a posteridade, só uma coisa mais. Eu posso fazer as duas coisas. Dá-lhe, Flávio. Eu quero dizer, quero deixar o meu agradecimento profundo à coordenação de todo o evento do 25 de Abril. Há as pessoas que desenharam os cartazes, as pessoas que organizaram os segmentos, as pessoas que falaram, etc. E lá está. A segunda coisa é, eu quero ir dormir. Pronto. Pronto. Muito bom. Sim, isto para quem esteve a fazer, a acompanhar o 25 de Abril Livre desde o início. Isto começou há umas semanas e depois a fase mais contínua começou ontem às duas e meia da tarde, a emissão. E acho que o que nos trouxe aqui... A Marta está a querer fazer lembrar que depois disto é direto para a cama. Direto para a cama. Amor livre, não é? Ah, não. Só no livro. Olhem, façam-me só um favor e garantam que não se perde a gravação este ano. O ano passado não foi por acaso, tal como o Shacks on the Road estavam a fazer uma interpretação do que é que foi o estado da cultura durante o período covidiano, o silenciar da cultura. Esta não é minha. Esta recebi pelo chat aí do Bernardo Vidal. Estou a perceber. Estou a perceber que o ano passado foi uma... Também foi por evidenciar a infomeridade no mundo atual e contemporâneo. Tudo passa, tudo é rápido, tu apanhas ou não aconteceu, não é? Isso era o espírito do 25 de Abril do ano passado. Exato. Daí não haver footage. Era uma atualização da pergunta mítica. Onde é que tu estavas no 25 de Abril 2020? Porque se não estiveste online a ver o 25 de Abril livre, Boca, não há nada para ti. Achou-lhe uma pena e desta vez carregámos no REC. Ah pá, acho que sim. Só naquela. Acho. Eu só ouvi um acho. Ah pá. Temos a nada confirmar. Temos a nada confirmar e parece que está gravado. Mas... E depois vai dar para partir o vídeo, por exemplo? E pôr... Vamos colocar no YouTube e separar os capítulos. Boa. Pois, para as pessoas consultarem a programação mais especificamente. Exatamente. Isso foi também uma... Não, não, não. Querem ver, têm que ver 12 horas seguidas. Exato. Querem assistir. Se fosse uma série da Netflix, viam as 12 horas à mesma. Portanto... Olha, olha. Binge watching do vídeo. Não, mas acho que, pá, honestamente, e sendo muito crua, é fazer render, não é? Já que tiveram este trabalho todo, agora é fazer os conteúdos render. Só foi a sério. Eu entendo. Nós tivemos 10 horas na sessão de ontem e hoje vão ser 14 horas. E a coisa mais bonita é que não há chouriços para encher pelo meio. E foi tudo fruto de trabalho anarca, anarca naquela versão bonita por auto-organização. Por isso não houve uma coordenação. O que houve foi uns poucos gestores de trabalho colaborativo, que por vezes resume-se a chatear o pessoal. É pá, vai lá preencher a Wiki, diz-nos lá se os convidados já estão. E muitas vezes é pouco mais do que isto para garantir que a coisa está viva, perceber quais são os segmentos que têm mais esperança de vida e levar a coisa ao seu fruto. E eu acho que este 25 de Abril o coletivo livre e todos os que aceitaram juntar-se foi uma forma bonita de se celebrar o 25 de Abril livre, fazendo as coisas à nossa maneira, de forma livre. João, eu gostava de saber quantas vezes é que tu disseste coletivo entre ontem e hoje. Eu por mim... Para mim, há só três ou quatro keywords. Trabalho colaborativo, melhoria contínua. Na realidade, se houver só essas duas, está feito. Podes começar com algo muito fraquinho e se houver tempo suficiente a coisa chega lá. E acredito nisso. E acho que este 25 de Abril também mostra isso. Todo o pessoal é amador. A Regi... Ainda hoje houve aqui o Signal Crash Show e apareceu umas primeiras mensagens. E é de há uma semana atrás da Regi, que é o Márcio e a Isabel Moreira, a trocarmos mensagens de vídeos no YouTube de OBS for Beginners, que é o software de transmissão. E pronto. Eu acho que isso é muito lindo passarmos... E já agora foi tudo feito em software livre. O Ponte Livre é software livre. O OBS é software livre. Nós transmitimos via YouTube, porque ainda não quisemos apostar em passar para um peer-tube e acabou também entre termos 40 pessoas no YouTube ou termos 40 pessoas no peer-tube. Mais vale, não é? Como uma sua não é fundamentalista, mantemos aqui nos canais mainstream. Mas isso também é coisas a rever e... Acho que não está mal. Acho que foi... Eu dou aqui uma classificação de not bad. Vai lá. Pronto. Seis em dez. Nada mal. Mas eu queria acrescentar alguma coisa que se calhar vem no decorrer daquilo que tu disseste, para além da auto-organização e da anarquia. Duas coisas combinam bem. É que, do meu ponto de vista, nós temos aqui o início de um trajeto muito interessante de fazermos. E eu acho que não devemos ficar confinados ao 25 de Abril. acho que temos capacidade e criatividade suficiente. E se não formos nós convidar outros, nomeadamente outros artistas, a exemplo do António, da Dolores e dos artistas que eu agora não me lembro, mas com todo o valor. E poderíamos... A Rita Imanel. A Rita Imanel. A Rita Imanel, exatamente. Desculpa, mas a hora já vai longa. Está num ecrã, Zé. É só passar errado. Mas eu nem ligo os ecrãs. Eu falo assim de cor e salteado. Mas o que eu queria dizer é que se calhar temos capacidade e criatividade suficiente para repetirmos isto ao longo do ano, com segmentos temáticos, quer a nível político, quer a nível cultural, quer a nível de outras áreas que podemos abordar e talvez seja interessante. Epá, não sei, imaginem só uma televisão livre, por exemplo. Eles estão esgotados, querem ir dormir, então já estás a pensar no treino. Epá, eu estou sempre no treino. Primeiro de Maio, que tal? Exato, tem cinco dias, tem coisas que eu tenho que fazer acontecer. Epá, é só convidar os sindicalistas que estivemos aqui e bora lá. Falar do trabalho, do presente e futuro e da falta dele também. O que é que foi isto? Era o comboio, era o comboio. Não sei. Não, mas pronto, muito bom. Se alguém quiser dizer alguma coisa, porque sei your words. Diz, Patrícia. Quero. Força, Patrícia, e depois quero mais força. Estava-me a lembrar que o 1º de Maio costuma ser comemorado na Almirante Reis, em Lisboa. E vai ser, talvez. E um passo seguinte que seria interessante era fazer uma coisa desta natureza, mas eventualmente mais curta, mas no sítio, não é? Na rua. Ou seja, montar uma banquinha e ter ali os sindicalistas a falarem live, em direto. Ora bem, é isso mesmo. Isso é que era muito engraçado. Parece-me bem. Estamos nisso. Estamos lá. Temos cinco dias, não é? Pronto. Temos cinco dias, exato. Eu não vou. Para montar a banca é suficiente, pá. Eu, depois da manhã, vou para Lisboa. Falamos isso. Ah, é? Pronto. Eu posso ter, assim, uma localização relativamente especial. É a tua casa. Para filmarmos isso. É isto. Isto é o que faz funcionar. É o pessoal chegar-se à frente e perceber-se o que é que o coletivo precisa e colaborativamente faz. Pronto. Drinking game. O David também está a ver isto. tal. Tenho que ver. Ok. Isto é uma praça. Eu já tomo a Drinking game. E pronto. Eu acho que estamos contentes, não é? Estamos. Posso dizer uma coisa, João? Abusa do coletivo. Já ia dizer há bocado quando alguém reforçou logo que dizias muitas vezes coletivo. Devemos dizer todos mais. Entre outras coisas, por tudo o que já disseste e que isto só funciona assim, é uma... É sinédo que de uma luta política pela liberdade. Acho que era o Bernardo que há bocado falava. A liberdade dos liberais não é liberdade nenhuma. E temos que lutar contra ela. Aquela liberdade económica sem direitos sociais... A liberdade ou é coletivo ou não existe. Portanto, usemos e abusemos do coletivo. Porque sem ele não há liberdade. Não há. A liberdade individual é uma falácia. E que deve ser combatida politicamente também, quer dizer, por maioria de razão, no 25 de abril. Muito bem. O melhor é isso. Viva. Viva o coletivo. Olha, eu queria só recordar também que este task começou com o Breaking Game do Ecológico. E não há melhor homenagem... Um brinde à Luísa, não é? Eu vou fazer de conta. Não tenho nada, mas... Esta é pela degeneração ecológica, Assembleias de Cidadãs e Boé das Cenas Eco-ciber-Ubanistas. Protocolo-convergência. Exatamente. Revelação. É a revelação. Não é a revelação, é a revelação. A Luísa, se não está a assistir, espero que venha ver isto em diferido depois. Ela prometeu que sim. Mas foi... Mas pronto, acho que sim. Acho que fizemos bem a fazer este print. Ok. Brutal, pessoal. Gente, acabámos de passar as 14 horas. Pronto, está feito. Chegamos. Isto parece-me ocorrer. Vá, só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Espera para fazer as 24 horas. Para fazer um número redondo. Gente, quero ir dormir. Podemos esticar mais uma hora para fazer as 25? Não, não. Exato. Você está a sair de energia. Ok. Epá, não te esqueças que eu funciono na pilha. Portanto... Olha, muito bom ver-te também. Igualmente. Tudo bom para vocês. Tudo bom para o Coletivo Livre. Tudo bom para o Coletivo Global. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço do Lourdes. Muito bom. Tchau. Tchau. Viva a Liberdade. Viva. 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 Obrigado.